O Ceará joga bem, o primeiro gol sai aos 20 minutos, Kleber bate falta e faz. Poucos minutos depois, Maradona aproveita bem e empata, 1 a 1. No segundo tempo, Maranguape pressiona, Sérgio faz boa jogada e passa para Gilson Maratá, que vira o placar, 2 a 1. O Ceará empata com Yarley, ele recebe um presente de Fábio Vidal e define o primeiro jogo da decisão, final Maranguape 2, Ceará 2.